Até que você foi pontual, graças a Deus, agora posso voltar a dormir, disse a mulher esticando-se suavemente, tentando reprimir um bocejo. Parecia tão segura de si mesma que Laura imediatamente sentiu a diferença entre ela e a beleza artificial que a mulher apresentava. A mulher se comportou como se fosse a dona do mundo, fazendo comentários maldosos sobre a aparência de Laura. Você é do jeito que eu queria mesmo, não muito feia, mas também não muito bonita, assim não chama muita atenção, a mulher ria, achando que estava sendo engraçada. Agradeço pela oportunidade, senhora, respondeu Laura cortesmente, mas entendendo a maldade naquelas palavras. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Há 30 dias, Laura estava procurando por emprego e estava disposta a aceitar qualquer coisa para melhorar rapidamente sua situação financeira lamentável. Ela estava abaixo da linha da pobreza e temia acabar mendigando nas ruas, o que era absolutamente inaceitável para ela. Com 24 anos, a mulher já havia passado pelos piores momentos de sua vida, assim ela esperava. Antes Laura trabalhava como vendedora em uma loja de roupas. A gerente da loja inveja Laura e tinha medo de que ela tomasse seu posto, já que a dona admirava muito sua dedicação em números de vendas. Então a gerente conspirou para criar uma armadilha para Laura, acusando-a de furtar peças da loja. Um dia, enquanto Laura se arrumava para fechar a loja, a gerente colocou peças valiosas em sua bolsa e quando Laura estava saindo, disse para a dona verificar a bolsa da vendedora. Para sua surpresa, encontrou as peças de roupa e demitiu Laura na mesma hora por justa causa. A mulher, honesta e ingênua, demorou muito para perceber que havia caído na armadilha da gerente. A proprietária espalhou para todos os lojistas que Laura era uma ladra e não lhe pagou nada de seu último salário, alegando que a gerente havia feito uma lista de peças que haviam desaparecido e que o valor do seu último salário seria para cobrir o prejuízo. Laura não tinha mais referências para conseguir um novo emprego, ficou com o nome manchado pela mentira e teria que começar do zero longe dali. Laura percebeu que precisava ter mais cuidado ao escolher onde trabalhar. Ela estudou os anúncios de emprego no jornal e decidiu mudar de cidade. Laura estava prestes a optar por um trabalho de limpeza quando viu uma oferta muito tentadora. Procura-se cuidadora, não são necessários conhecimentos específicos, mas conhecimentos médicos básicos serão valorizados. Ela leu em voz alta sem pensar muito e decidiu arriscar nesse trabalho. Isso pode ser explicado pelo fato de que Laura não apenas queria encontrar um emprego, mas também tinha experiência no manuseio de equipamentos médicos e no cuidado de pacientes. Sua mãe, Nélia, era enfermeira em um departamento cirúrgico e ensinou a filha os conceitos básicos de sua profissão para que Laura pudesse cuidar de sua avó doente enquanto sua mãe trabalhava. Então desde muito novinha, Laura sabia aplicar injeções, medir a pressão arterial, passar sonda. Algum tempo depois da morte de sua avó, sua mãe também faleceu inesperadamente, deixando uma profunda marca de tristeza e dor na alma de sua filha, que havia ficado sozinha no mundo. E ao ver este anúncio de emprego, Laura sentiu uma gratidão profunda para com sua mãe, pois agora percebia a importância dessas habilidades que havia aprendido. Laura ligou para o número do anúncio e obteve todos os detalhes antes de aceitar o trabalho, passando por uma breve entrevista de emprego por vídeo chamada com a esposa do paciente. No dia seguinte, já estava parada na porta de uma luxuosa mansão de dois andares localizada na parte nobre da cidade. A visão impecável de um belo terraço ao ar livre, uma piscina e uma quadra de tênis despertaram a imaginação da jovem, que só tinha visto tanto luxo na televisão. Tratando de vencer sua timidez natural, Laura tocou o pingente que usava há muitos anos como amuleto de sorte, pertencente à sua mãe, que não o tirava do pescoço. Finalmente, bateu à porta e teve que esperar por muito tempo. Eventualmente, pôde ouvir passos do outro lado da porta. Quando a porta se abriu, uma mulher bem vestida de cerca de 40 anos apareceu diante de Laura, a mesma que havia feito a entrevista. Até que você foi pontual, graças a Deus, agora posso voltar a dormir, disse a mulher esticando-se suavemente, tentando reprimir um bocejo. Parecia tão segura de si mesma que Laura imediatamente sentiu a diferença entre ela e a beleza artificial que a mulher apresentava. A mulher se comportou como se fosse a dona do mundo, fazendo comentários maldosos sobre a aparência de Laura. Você é do jeito que eu queria mesmo, não muito feia, mas também não muito bonita, assim não chama muita atenção. A mulher ria, achando que estava sendo engraçada. Agradeço pela oportunidade, senhora, respondeu Laura cortesmente, mas entendendo a maldade naquelas palavras. Sim, claro. Por que não? Meu marido não é exigente. Mesmo que você não saiba aplicar injeções, terá uma ótima oportunidade de aprender, respondeu a mulher com indiferença, surpreendendo ainda mais Laura. Ela nunca tinha visto alguém tão desinteressado em falar sobre seu ente querido, especialmente alguém que precisava de ajuda médica. Mais tarde, Laura descobriu que a dona da casa era Vanusa Marinho e o nome de seu marido, Kleber Marinho. Atuando como uma verdadeira guia em um museu, apenas no final doutor Vanusa levou Laura para conhecer o paciente que ela deveria cuidar. Ao ver sua nova cuidadora, ele imediatamente se animou e olhou para sua convidada com interesse. Então, você é Laura. Bem-vinda, cumprimentou calorosamente. Sim, e se você decidir causar problemas, eu te tranco aqui com meu marido e com todos os seus problemas, disse Vanusa, sorrindo com sua própria piada. Laura olhou com estranheza para a esposa do homem, era muito óbvio que Vanusa não amava seu marido, e Laura se perguntou o que aconteceu com o relacionamento deles. Não seria mais fácil se divorciarem e viverem separados. Vanusa resumiu brevemente as responsabilidades da cuidadora e se retirou para seu quarto. Laura percebeu que a mulher rica estava acostumada a passar as manhãs na cama e simplesmente não tinha tempo nem vontade de cuidar de seu próprio marido. Assim que Laura começou a trabalhar, ela se afeiçoou ao Sr. Marinho, que se revelou ser um homem muito inteligente e cortês. Antes do acidente, ele era um cirurgião talentoso, o tipo de pessoa que esperava muito tempo para conseguir uma consulta. Suas habilidades fenomenais na área médica se estendiam muito além do estado, o que contribuía para o prestígio do hospital onde trabalhava. No entanto, ele e sua esposa sofreram um terrível acidente de carro que terminou em tragédia para o cirurgião em um cruel giro do destino. Era Vanusa quem dirigia naquela noite, ultrapassando o limite de velocidade e fazendo o carro capotar. O lado do passageiro foi o mais afetado. Vanusa saiu com pequenos hematomas, enquanto Kleber acabou na UTI. A lesão na coluna foi tão grave que ele teve que abandonar sua carreira como cirurgião e aprender a usar uma cadeira de rodas. Sua relação já era bastante tensa antes do acidente, mas depois se tornou simplesmente insuportável. Poucas pessoas sabiam que Vanusa realmente não amava seu esposo. Ela se casou com ele apenas por seu status e dinheiro. Seus pais eram pessoas ricas que sempre desejaram que sua filha se casasse com um homem igualmente rico. Kleber atendeu aos critérios, sendo um homem bem-sucedido que alcançou o sucesso graças ao seu talento e determinação. O mais interessante é que, quando se casou com a filha do casal rico, seus pais pareciam incapazes de respeitar os limites da jovem família e continuaram se intrometendo em suas vidas, mesmo após o acidente. Vanusa continuou vivendo como se nada tivesse acontecido, ignorando as necessidades de seu marido. Havia rumores de que, mesmo antes do acidente, a rica dama havia tido relações inapropriadas com vários jovens. Agora, Vanusa nem mesmo tentava se conter e zombava abertamente de seu marido devido à sua condição física. Laura testemunhou tudo isso, deixando uma profunda tristeza em sua alma. Sempre que via as palavras de Vanusa, sentia a necessidade de defender Kleber e colocar a horrível mulher em seu lugar. No entanto, Laura entendeu que não tinha o direito de intervir, e tudo o que podia fazer era proporcionar ao Sr. Marinho a melhor atenção possível. Quase sem perceber, a cuidadora criou um vínculo com o paciente e começou a tratá-lo como se fossem próximos. Francamente, Vanusa não se importava com as qualificações da cuidadora. Ela estava disposta a contratar alguém completamente incompetente apenas para tornar a vida de Kleber ainda mais miserável. Enquanto isso, Laura fez todo o possível para melhorar a monótona existência do Dr. Marinho em sua cadeira de rodas. Quase todos os dias, passavam várias horas juntos ao ar livre. Como o Dr. Marinho não tinha filhos, simplesmente não havia ninguém além da enfermeira para cuidar dele. Um dia, enquanto caminhavam, a enfermeira se abaixou para ajustar a manta sobre as pernas dele. Nesse momento, o pingente que pendia do pescoço de Laura escorregou de sua camiseta e chamou a atenção do Sr. Se não fosse por esse pequeno acidente, ele talvez nunca tivesse visto aquela joia de perto. No entanto, naquele dia, teve a oportunidade de examinar cada detalhe. O homem de repente empalideceu e colocou a mão no peito. — Doutor Marinho, o que está acontecendo? — Você se sente bem? Perguntou Laura, olhando ansiosamente nos olhos do paciente. — Meu Deus! Começou a suar profusamente seus lábios tremiam enquanto respondia, sim, estou bem. — O pingente, o que você tem ao redor do pescoço? — Onde conseguiu isso? Perguntou, se recuperando. — Você está falando sobre isso? — Respondeu Laura mostrando o pingente. — Era da minha mãe. Ela morreu há três anos. — Eu o uso como um amuleto, respondeu Laura, exalando alívio. A respiração do Sr. acelerou novamente, deixando Laura preocupada. — Doutor Marinho, preciso medir sua pressão, parece que não está se sentindo bem. Ele temia estar tendo um ataque cardíaco. Mas não deixou que Laura saísse de seu lado e segurando em sua mão disse. — Eu já vi esse pingente antes, dei um idêntico à mulher que eu amava, sussurrou, reunindo coragem. Os olhos do homem se encheram de lágrimas provocadas pelas lembranças do que aconteceu há mais de 20 anos. Naquele tempo, o doutor Marinho era casado há pouco tempo com Vanusa, mas a esposa já tinha se mostrado indiferente a ele e infiel. Doutor Marinho então acabou se apaixonando por uma das enfermeiras do departamento de cirurgia. A mulher que roubou o coração do talentoso cirurgião se chamava Nélia. Ela trabalhava como enfermeira, mas naquela época, não tinha muita experiência. Tudo aconteceu tão rapidamente que os dois jovens nem perceberam quando se apaixonaram. Infelizmente, o relacionamento deles não estava destinado a durar muito, e a razão para isso foi a intervenção do pessoal do hospital, que não permitia relacionamentos. Uma das enfermeiras espalhou rumores sobre o caso, e assim os pais de Vanusa, um casal muito influente, ficaram sabendo do envolvimento de Kleber com Nélia. Nesse ponto, eles já controlavam muitos aspectos da vida de Kleber e não queriam que seu casamento com Vanusa terminasse por causa de outra mulher em sua vida. Usando todas as suas conexões, o casal rico conseguiu que Nélia fosse demitida e transferiram Kleber para outro hospital. Pouco antes de se separarem, o jovem cirurgião presenteou sua amada com um pingente, o mesmo que Laura usava após a morte de sua mãe. É importante destacar que ele estava realmente apaixonado por Nélia e já havia decidido se divorciar de Vanusa. No entanto, a intervenção dos pais de Vanusa acabou por destruir o relacionamento dos dois. Infelizmente, Kleber nem sabia que, no momento da separação, Nélia já estava grávida. A orgulhosa enfermeira optou por não arruinar o casamento e a carreira do talentoso cirurgião, e simplesmente deixou sua vida para sempre. Agora, o destino deu a Kleber outra chance, uma oportunidade de consertar o que ele sentia que estava irreparavelmente quebrado. O homem percebeu que Laura provavelmente era sua filha e lhe fez duas perguntas que foram a chave de tudo. Como se chamava sua mãe? Nélia, doutor Marinho, minha mãe era enfermeira como já lhe contei. E qual sua data de nascimento, minha jovem? Ao responder o mês e o ano que havia nascido, o senhor Marinho fez as contas e não havia mais dúvida. Então você é minha filha, tenho certeza. Me desculpe, eu não sabia que você existia. Ele disse com lágrimas nos olhos. A jovem enfermeira o abraçou com carinho. Eu esperei por você por tanto tempo, papai. Mamãe nunca falava de você, então só podia adivinhar como você era, disse Laura. Kleber Marinho sentiu um alívio incrível por sua vida. Afinal, no fundo, ele já estava preparado para a morte, mas o destino lhe deu outra chance. Ao descobrir que tinha uma filha adulta, Kleber voltou a acreditar em si mesmo e até começou a confrontar Vanusa, cujo comportamento era simplesmente inaceitável. Ele sabia que parte da propriedade da família pertencia a ele por lei e que sua esposa não tinha nenhum direito sobre ela. Seus pais gananciosos não deram um centavo ao casal quando construíram a casa deles. Assim, a luxuosa mansão foi construída exclusivamente com o dinheiro do médico. Ao perceber o erro que cometeu, Vanusa tentou afastar Laura, mas Kleber não permitiu que isso acontecesse. Além disso, o homem não só pediu para Laura ficar e morar com ele, mas também exigiu o divórcio de sua esposa, seguido pela divisão dos bens. As traições de Vanusa vieram à tona e Kleber conseguiu comprovar que ela desviava dinheiro do marido para uma conta em nome dos seus pais no exterior e foi obrigada a devolver tudo. Vanusa definitivamente não esperava essa reviravolta nos acontecimentos, e pela primeira vez em sua vida, percebeu que havia sido derrotada e cometido um grande erro com essa contratação. A lei estava do lado de Kleber, e nem mesmo o dinheiro de seus pais poderia influenciar a decisão do tribunal. Uma semana depois, Vanusa teve que deixar a casa de seu ex-marido e voltar a morar com seus pais. Enquanto isso, Kleber e sua filha Laura viviam juntos na bela casa que lhes pertencia por direito. Kleber começou a passar mais tempo ao ar livre, e mesmo com suas limitações, era verdadeiramente feliz. Por sua vez, Laura cuidava de seu pai, sabendo que neste mesmo momento sua mãe os observava do céu e estava feliz por esse reencontro. Você acredita que Kleber foi fraco por não assumir seu relacionamento com a enfermeira, mãe de Laura? Você acha que existem muitos casais que mantêm seus relacionamentos apenas por status e poder? Compartilhe sua opinião nos comentários! Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo!